Sabe aquela história que você fica na internet falando VEM METEORO, VEM METEORO Ele veio Não sei se você viu as notícias Acabou de acontecer Um meteoro passou assim Sem ser identificado a tempo Esse que é o lance Ele passou a uma distância da Terra Que é tipo assim, cinco vezes menor que a da Lua Olha a Lua onde é que ela tá Passou um asteroide Aí divide por cinco Tá ali tá, menos de um quinto até Se você considerar o tamanho do sistema solar Foi Ele passou Foi isso aqui que ele veio Ele passou trincando na gente Assim ó Eu não sei porque eu tô com essa cara de alegria Não era qualquer asteroide Era um asteroide com tamanho suficiente pra destruir uma cidade na Terra Eles fizeram uma estimativa aí que ele tinha entre cinquenta e cem metros Exato, de comprimento De comprimento ou de diâmetro? Eu não sei, alguma metragem ele tinha aí Chamaram esse asteroide de 2019 OK Zero kills Ele não matou ninguém Ele não matou ninguém Se esse negócio pega na gente Se acerta no olho Com a velocidade que ele vem Era, ia dizimar uma cidade Era potência pra dizimar uma cidade Eu li que a conta que eles fizeram É que seria uma explosão equivalente a dez megatons Sabe a bomba atômica que explodiu em Hiroshima? Aquela primeira, a Little Boy A primeira que foi usada pelos seres humanos No mundo No mundo Aquela que matou dezenas de milhares de pessoas em uma explosão Aquela bomba tinha quinze quilotons de potência Essa explosão ia ter dez megatons Se você sabe a sua matemática também é o seu sistema métrico Você sabe que um mega são mil quilos Então É bomba pra caramba Quinze quilotons Dez megatons Então ia ser mais do que uma cidadezinha Não Ia ser uma grande área Uma grande área Se fosse São Paulo era toda a grande São Paulo É Ia acabar tudo Ia tudo pro saco Chegar lá em Campinas O negócio ia ficar feio Ia ficar feio Se fosse no mar Provavelmente provocaria um tsunami gigante Provavel Tipo impacto profundo mesmo Sim Não ia dizimar a vida na terra Mas ia causar um estrago violento Ia causar um estrago violento de bombas atômicas Eu não sei porque que eu to rindo Eu não sei se é de alívio ou se é de nervoso Porque ninguém viu o raio do meteoro chegando Ninguém viu Esse que é o lance Foi um grupo de pesquisadores no Brasil Sim E nos Estados Unidos De forma independente Foi numa cidade chamada Oliveira Perto de BH Lá perto da sua terra Lá onde você estudou Eu estudei lá Eles identificaram mas estava muito próximo da terra O que que acontece? A NASA monitora asteroides no sistema solar Que podem acabar com a vida na terra Se conhece 90% dos asteroides Que tem mais de Meia milha de diâmetro Esses são os asteroides Que tipo assim Dinossauro Beleza? Dinossauro Dinossauro Mas tem esses pequenos Que a gente não consegue ver direito Por que? A gente depende de ver A luz que eles refletem do sol Alguma radiação que vem do sol Bate neles e volta na gente E a gente consegue ver Se eles forem muito pequenos Tiverem uma taxa de reflexividade muito baixa É muito difícil de ver Se ninguém já prestou atenção Passou, entendeu? Aí eles se identificaram quando ele estava colado na terra Gente, a imagem Fizeram um modelo O pessoal da Austrália fez um modelo Para simular a trajetória desse asteroide Desse meteoro Cara, é assustador É a hora que eles aproximam Tipo você vai... Em 2015 a gente tem os registros de um asteroide de 20 metros Ou seja Menos da metade do tamanho mínimo que esse poderia ter Que caiu na Rússia Só que Ele explodiu na atmosfera Ele não tocou no chão Então ele é um meteoro Só pra você saber a diferença Asteróide Tá lá fora Meteoro É o que tá vindo pra terra Tá Que caiu no chão É meteorito Se não caiu no chão É só meteoro Ah, eu não sabia disso Tô chamando de... 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 de asteroide Meteoro Então ele é um asteroide Então esse que passou é asteroide Ah, se ele tivesse chegado Esse da Rússia é meteoro É Se você tivesse uma pedra dele Porque alguém coletou do chão Era um meteorito E se eu tivesse um aerolito É porque eu era o personagem do Chapolin Colorado Exatamente, você tava voando Então vamos lá Esse meteoro de 2015 na Rússia tinha 20 metros Ele explodiu na atmosfera E que que acontece? A pressão dele foi tão grande Ele explodiu lá em cima no céu Mas a pressão foi tão grande Que esmagou telhados no chão E explodiu vidraços também E um monte de gente saiu machucada por quê? Estilhaço Ele explodiu A luz chega primeiro O impacto Vem... vem na velocidade do som Explodiu A galera chegou na janela de vidro Pra ver o que tinha acontecido no céu Ai gente não faz isso Ai o vidro explodiu e veio em cima deles A gente não consegue ver tudo A gente consegue pelo menos monitorar os que podem acabar com a vida da vida Na Terra Tinha até um ai que tinha uma chance muito pequena De... de... nos próximos cento e tantos anos Cair na Terra Mas a chance tipo assim É uma em um milhão Uma coisa assim É muito baixa Mas esse tipo Esse passou colando Esse passou em termos do tamanho Mesmo... não do tamanho da galáxia Do tamanho do sistema solar Tipo foi aqui ó Ele passou... foi a bala... a bala passou raspando Então se for considerar o tamanho do universo ele acertou Ele acertou A notícia no jornal Hoje que todo mundo ia ta falando Ou quando ele passou perto da Terra É assim... acaba de cair um asteroide e dizimar uma cidade É... ia ser desse nível E como tem um ser humano ocupando tudo que é lugar ai Pra ele acertar perto do lugar onde tem um humano Ah com certeza Não ia ter dificuldade Só cerca isso no meio do pacífico E ainda assim ia causar estrago Porque ia ter Tsunami Ia ter Tsunami Ia ter Tsunami na costa Não ia ter... não ia ter jeito E é muito... é muito louco você pensar nisso Porque ninguém tava esperando Com toda a tecnologia que a gente tem A gente tá muito vulnerável Então agradeça a sua vida E pensar que você é muito frágil Sua vida é muito frágil Qualquer pedrinha do céu pode cair na sua cabeça A gente tem sorte que ainda a atmosfera protege Se você não sabe Várias pedras caem na Terra Só que elas são dizimadas Por essa camada de ar que tem em volta da gente Que é essa coisa maravilhosa Que permite que a gente respire, tá? Protege a gente também de um monte de radiação do Sol, beleza? Mas a gente pode respirar ela Que é o mais importante Mas ela para asteroides também Meteoros no caso Porque eles estão caindo Como que a atmosfera defende a gente, tá? Não sei se você já fez essa experiência Não faça, tá? Se você não fez ainda Só acredite em mim Se você já fez Ainda bem que você tem sua mão Que é o seguinte Você tá andando com um carro na estrada Você tá lá a 100km por hora, beleza? Você coloca a mão pro lado de fora da janela Não faz isso Você sente aquela resistência do ar Empurrando sua mão pra trás Só que esses meteoros caem aqui na Terra Com velocidade de milhares de quilômetros Quando eles estão caindo Se a 180km por hora Você sente aquela resistência do ar na sua mão Se vindo a milhares de quilômetros, sabe? Com a gravidade da Terra te acelerando ainda mais, sabe? Você vem com tudo Essa camada de ar que a atmosfera Essa resistência do ar Vira basicamente um muro de concreto Colchãozão Não colchão É um muro de concreto mesmo É igual Você dá com a cara no muro E você tentar empurrar o muro pra trás É igual você da barrigada Quando você cai na água Meio sem jeito Meio isso, Nilce Mas é muito mais É muito pior A barrigada do asteroide Por conta disso O asteroide tem que dar com a cara no muro Quando ele é meteoro Aí ele tem que ir empurrando o muro pra trás A maior parte deles Quase a totalidade Porque direto tem uma pedrinha caindo aqui Nada que vai causar Se dissolve nesse impacto Ela vai se dissolver nesse impacto Só que Tem umas que Se dissolve nesse impacto Mas causa uma explosão muito grande Fazendo isso E causa dano aqui na terra Que foi o caso do que aconteceu Agora na rússia E tem pedras Que não Simplesmente Vira uma estrela cadente Não, uma estrela cadente é que É um meteoro que Que desfacelou Exato Ele brilha nos telhos Não, mas Quando é grande ele explode Não, eu estou falando dos pequenininhos É Mas tem uns Principalmente uns muito grandes Que passam direto Consegue atravessar o muro de ar Chega no chão Explode tudo Dos dinossauros Provavelmente Esse vídeo é pra comemorar Conseguimos escapar de um Uma catástrofe Uma explosão Ia ser debaçaladora O que aconteceu mesmo De uma bomba nuclear Grandinha Se você cair aqui Na nossa frente Acabou Acabou Se caiu aqui Acabou Não, estou brincando É pra você ter noção De como nós somos vulneráveis No cosmos E a gente não pode fazer nada Inclusive o 2019 Ok Vai voltar daqui Dois anos e pouquinho Porque a trajetória dele Ele vai lá completar Toda a trajetória dele E ele vai voltar de novo E mais duas passadas aqui perto Mas vai... pode acertar? Mas... Foi muito pouco Que ele errou, né? Então inventem logo uma bomba Pra explodir ele lá longe, entendeu? Ou boa sorte Ou more na cidade certa Que não vai ser destruída, beleza? Mas agora ele entrou no radar, né? Agora ninguém vai perder ele de vista Só calcular, né? O pessoal tem condição De pegar lá o modelinho Não, não Agora a galera vai ficar assim Todo mundo paranoica Né? Como assim que a gente não viu? Coloca coleira nele! Por isso que é importante a gente investir em ciência Tá vendo? Pra ampliar a tecnologia Ampliar o alcance dos nossos olhos aí pro espaço Quando a gente fala O ser humano não vai aprender Só quando cair um asteroide aqui Desimar uma cidade Não, a gente realmente precisa de um sistema mais eficiente de defesa contra asteroides Os dinossauros falaram a mesma coisa Mas a gente já deixou É, já era tarde demais Espero que sua cidade não caia na roleta Se cair, melhor você do que eu, né? Não Sacanagem Mas eles vão falar a mesma coisa se cair aqui na roleta É, melhor ele do que eu Parece um alvo ali, ó Não, não Eu tenho um treco aqui em Vancouver Que tipo assim, derrube o seu meteoro aqui, sabe? Tem umas regiões aqui que tem meio alvo, né? É, porque aqui tem vulcão Descobri agora que a gente consegue ver da janela um vulcão Que tem nos Estados Unidos Ele é tão grande Que você vê daqui o raio do treco Tem terremoto, tem risco de tsunami Vai cair o meteoro é por aqui mesmo É, vai cair aqui Aqui é a roleta das forças Não, não, sabe? Vai cair aqui, sabe por quê? Aqui é sempre nos Estados Unidos Sempre Todo filme de Hollywood mostra que é aqui A gente tá tipo a 20 minutos da fronteira, tá? Então ou é São Francisco ou é Nova York É, não, vai cair aqui Depende de quem tiver mais intenção de imposto Ou é Estados Unidos ou é Japão, tá? Não, no Japão é só o Godzilla, meu Deus Ah, no Japão é só um monstro, é verdade Asteróide só cai nos Estados Unidos as porcaria É nos Estados Unidos, só aqui Só cai nos Estados Unidos Então é tudo aqui pertinho Então não é tão lascado Então não é tão lascado Terremoto também é só nos Estados Unidos Ah, e tem no Japão Ah, ah não, mas quando tem no Japão quem causa o Godzilla Então Para de chamar o meteoro que ele vem, tá? Ele te escuta Você tem que te chamar? Tá Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem